O que é o Agostinho da Silva? O que é o Agostinho da Silva? Eu creio que é muito preocupante desligar a educação dos jovens e adultos da política cultural. Da cultura considerada em termos altos. Porque a educação, efetivamente, a pedagogia é uma política cultural. Nós não podemos encarar a educação como um elemento instrumental ao desenvolvimento econômico, à competitividade, à produtividade. Sabemos, naturalmente, que a educação tem consequências, tem os seus efeitos nessa área. Mas a educação é demasiadamente importante do ponto de vista político, cultural, social, para ser reduzida, de certa forma, a uma variável económica. Ora, eu temo que, em muitos países do globo, e no Brasil também isso se verifica, que a educação, que é muito elogiada já não é exatamente a educação, é muitas vezes a formação. Dentro da formação, certo tipo de formação, uma formação mais técnica, mais operacional, mais vocacional, mais profissional. Eu não tenho nada contra a formação profissional, ela é indispensável, mas a formação profissional precisa de um projeto inocativo e cultural que lhe dê sentido. Se não lhe dá sentido, este tipo de formação, de aprendizagem ao longo da vida, pode transformar-se rapidamente num instrumento. E esse instrumento pode virar alienante, rapidamente. Portanto, creio que, desse ponto de vista, Agostinho da Silva é uma excelente referência de articulação entre a educação e a cultura. A educação é, por definição, um fenómeno complexo do ponto de vista cultural. A educação é um ato de cultura, desse ponto de vista. Também Freire o explicou muitíssimo bem, e o disse de muitas maneiras, de diferentes formas. Creio, portanto, que, resumindo a minha opinião é esta, face aos problemas da sociedade e da economia, da globalização, do desemprego ou do não-emprego, como alguns autores já dizem, eu creio que a educação não pode virar as costas aos problemas da economia, do trabalho e do emprego. Mas, posto isto, se não pode virar as costas, também não pode colocar-se de joelhos. O que é que eu quero dizer? Não pode colocar-se vergada, sobredeterminada, às relações económicas, aos imperativos da economia, às lógicas do mercado, a todo um conjunto de regras, que, evidentemente, acabariam por transformar a educação num esquema de alienação, que é um pouco o contrário, não é? Ou é muito o contrário daquilo que nós queremos, e seria totalmente o contrário da ideia freiriana de uma educação como prática da liberdade. E essa perspectiva da educação, que não pode virar as costas para o mundo do trabalho, as perspectivas econômicas, mas também não pode se ajoelhar. Na sua opinião, qual é a alternativa, então, para uma educação que não instrumentalize, mas que faça parte de uma formação humana, em relação ao mundo do trabalho, para a perspectiva de autogestão ou de construção coletiva, de gestão coletiva, de economia, de geração de renda? A tarefa é complexa, difícil. Nós, por vezes, exageramos o poder da educação. Freire dizia que a educação pode muito, mas não pode tudo. A educação pode muitas coisas, mas não pode tudo. Quer dizer, há limites, naturalmente. Agora, evidentemente que a resposta a essa pergunta é sempre uma educação crítica. Uma educação para a transformação. Uma educação que procure formar sujeitos da história. E é desse ponto de vista que eu não vejo solução numa educação meramente adaptativa, funcional, que procura ajustar ou adaptar os seres humanos ao mundo que está. A menos que se goste muito do mundo que está. Enfim, eu sou dos que não gostam particularmente do mundo que temos. E, portanto, desse ponto de vista, entendo que o mundo está em mudança. O mundo não é, está sendo, dizia Freire. Portanto, o que é que Freire queria dizer com isto? Queria dizer, basicamente, que o mundo é uma construção social e histórica. Como construção social e histórica, o mundo pode ser mudado. Em muitos casos deve ser mudado do ponto de vista da economia, das relações sociais, das relações de poder de todo tipo. Ora bem, eu creio que este é o grande papel de uma educação crítica. E a educação crítica deve ser transversal, quer dizer, deve atravessar completamente todos os projetos de educação, formação e aprendizagem. Não é pensável que a educação profissional ou a formação técnico-profissional esteja dispensada, apenas porque é técnico-profissional, de debater, de refletir, de questionar o mundo. E, portanto, desse ponto de vista, eu sou favorável a uma educação económica, a uma educação da economia. Aliás, como muitos autores dos anos 60 e 70, o relatório Edgar Ford, um relatório da Unesco, que foi publicado em 1972, dizia exatamente isto. Uma das áreas importantes da educação de adultos é a educação para a economia. Mas o que é que se entendia por educação para a economia? Uma educação para a transformação da economia, das relações económicas, das relações sociais e de poder. E um termo, volto a insistir, que nós muitas vezes temos dispositivos de educação técnica e profissional que parecem perder já a agenda da educação crítica, democrática, emancipatória, se quisermos dizer, e se surdo e não é demasiado às lógicas pragmáticas e imediatistas de ajuste, de adaptação aos imperativos da economia do mercado. E sabemos que o mercado pode ter muitas vantagens, mas o mercado não busca a justiça, não busca a justiça social, não busca propriamente as relações democráticas, não busca democratizar as relações de poder. E, portanto, são estes os limites, são estas as dificuldades, mas eu diria, se nós não perseguimos o objetivo de uma educação crítica, de uma educação dialógica, de uma educação que reflete-se criticamente sobre o mundo, bem, então aí não temos alterativa. Mesmo esta educação crítica não significa que consiga, com facilidade e sem resistência, alterar o mundo. Enfim, eu costumo dizer, também venho ao Fórum Mundial, até de Educação, quando foi realizada no Brasil em Porto Alegre, e costumo dizer que é evidente que um outro mundo é possível, mas eu costumo acrescentar uma vírgula e dizer qualquer coisa a seguir para dar conta da dificuldade e da permanência dessa mudança. E, portanto, eu gosto muito da frase, um outro mundo é possível, vírgula, mas não está fácil. E este não está fácil, não significa que devemos desistir, pelo contrário, significa que a nossa vocação, o nosso papel, a nossa responsabilidade é muitíssimo mais importante e o nosso papel é muitíssimo mais difícil para que se consiga fazer essa alteração no mundo possível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto